Música Bom pessoal, é isso aí, então essa rua Alexandre Gusmão nós estamos mostrando a velocidade, o rapaz está passando com a caminheta rápida e na verdade está errado, tem aquela placa que vocês podem ver aqui está escrito, essa placa escolar, onde a pessoa tem que ir devagar e tudo mais mostra aqui a sinalização também, mas pelo que eu vejo está errado o escolar, não que não possa estar aqui, mas também tem que estar antes na verdade tem que estar naquela situação onde está ali perto da praça porque a pessoa tem que ver ali que tem uma escola aqui perto então na verdade não adianta simplesmente a sinalização pós a entrada rápida do motorista essa placa então teria que ser revista ou colocar essa placa um pouco antes e também a sinalização aqui está errada também ou manter essa sinalização aqui, tanto na vinda como também dessa outra forma mas também naquele caminho ali, tem que estar melhor sinalizado e novamente a importância de se colocar então aqui ou um quebra-mola ou uma via que possa, um redutor de velocidade ou uma rotatória com certeza a população aqui do Jardim Mariluíza vai gostar demais vai agradecer porque nós temos que coibir velocidades as pessoas têm direitos e deveres, cada um tem que fazer a sua parte esse é o nosso papel, realmente dando condição e vamos aí logo em vários bairros visitar, fiscalizar, melhorar e ajudar também o município de Cascavel o nosso trabalho também é esse, estar juntos, ajudando o município de Cascavel a transformar a realidade e os anseios da população forte abraço a todos, vamos firmes